Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou começar a fazer um vlog dessa programação que eu tenho de três dias e vocês vão me acompanhar durante todo o percurso saindo de casa agora, são duas horas da tarde, a minha apresentação são as três horas, a decolagem são quatro e dez, por isso que eu tô saindo de casa com uma hora antes da apresentação, porque é com Goiás, se fosse Guarulhos, eu já estaria pegando ônibus a essa hora pra Guarulhos e teria começado a me arrumar bem, bem, bem antes. Quem não sabe, eu moro em São Bernardo do Campo e geralmente nesse percurso a gente faz com 30 minutos, 20 minutos se não tem trânsito, mas como são duas da tarde, né, então a gente tem que se prevenir e sair com uma hora antes pra gente não chegar a atrasar. E galera, só pra ficar claro, eu não tô dirigindo, tá? Quem tá dirigindo, ó, é o meu maridinho, tá? Então, tô livre pra poder falar com vocês. Ih, hoje eu tô tão feliz, gente, apresentação, três horas da tarde, sabe o que é isso? Pra um tripulante, isso é o céu, isso é o paraíso, eu vou voar até meia-noite, mas não importa, porque acordar de madrugada ultimamente tem sido muito frequente, eu tenho virado muita madrugada, eu tenho acordado muito, tipo, 3, 4 da manhã pra decolar 6, tipo, a tarde inteira. Então, por isso eu não faço tanto vlog pra vocês, porque é muito cansativo mesmo, às vezes a gente chega no hotel e a gente só dorme, come e sai de novo pra voar. Então a gente vira umas morimbundas, na verdade, é verdade, mas essa programação vão ser dois pernoites, o primeiro pernoite hoje em Confins, e aí eu só saio amanhã de tarde, e depois eu vou pra Manaus, e aí eu fico o dia inteiro também e saio de madrugada, mas daí são os pernoites um pouco mais longos, por isso que eu tô fazendo esse vlog pra vocês, tá bom? Então eu vou levar vocês nesses dias, e vocês vão ver direitinho os horários, como funciona tudinho. Alguém me pediu isso aqui no canal, e eu tô atendendo o pedido de um de vocês, tá bom? Prontinho, galera, agora eu já terminei de me arrumar, coloquei o lenço, coloquei o trachá, o blazer. Agora a gente já chegou em Congonhas, a gente só levou 40 minutos, na verdade, mas a gente ainda tem um tempinho antes da apresentação, mas antes da adiantada do que atrasada, né? E aqui em São Paulo, o trânsito é imprevisível, então a gente tem que sempre contar com o trânsitozinho, e hoje o trânsitozinho realmente tava bem chato mesmo. Oi, gente, cheguei. Ai, tô tão cansada, tô deitada, sem forças pra levantar, pra tomar uma bota. Gente, posso falar uma coisa pra vocês? Tá vendo esse batom aqui? Eu não retoquei ele hoje em momento algum, e o bonito tá aqui, ó, desde daquela hora que eu comecei a me arrumar, era uma hora da tarde, né? Duas da tarde. Esse aqui é o charme da Ricoste. Olha só, e ele tá aqui, batom maravilhoso, muito bom mesmo. E ele é uma cor neutra, que não te cansa tanto, né? Então, é isso, galera. Acabei de chegar aqui em Belo Horizonte, que não é Belo Horizonte agora, é Confins, que a gente fica. A gente fica aqui do lado do aeroporto, vai ficar aqui o dia inteiro, e o que a gente fez hoje? Congonhas, Confins. Confins, Curitiba, Curitiba, Confins. Foram três etapas, mas foram etapas bem cansativas, porque, sabe como que é? Véspera de carnaval, tá tudo cheio, né? Então, os aeroportos estão todos lotados, e é isso, galera. Ó, tá vendo? Cara descansada. E agora, banho. Banho e cama. Primeiro dia 1, missão cumprida, e agora eu vou tomar um banho e vou deitar. Ah, eu vou mostrar um pouquinho do hotel pra vocês. Peraí, peraí. Ó, pessoal, então, essa aí é a entrada. Assim que a gente entra, já fica aqui o lugarzinho pra colocar as coisas, frigobar, o cofre, os copinhos, e duas mantinhas, tá? Aqui, ó, vem uma mesinha, e aí a gente entra do lado de cada mesinha, tem um espelho, bem grande, até em cima, até embaixo. E, ó, o quarto. São dois caminhos. Ali tem uns monumentos de Belo Horizonte, acho que são três quadros bem bonitos mesmo, olha. Mais ou menos arrumado. Alguma coisa já saiu dali. A pessoa tá sem coragem pra tomar banho. E televisãozinha e um apoio. Olha. Olha que bonitinho. Olha que fofinho isso aqui. Gérbera. Aí aqui, ó, eles colocam uma florzinha. Uma florzinha. A gérbera. Bom, pra secar a juva. E ali fica o box. Adorei esse piso. E esse piso, assim, também, abre dentro, ó. Aqui dentro. Então, ele não escorrega. Ele é muito confortável, esse piso. Bom, então é isso, pessoal. A porquinha aqui vai tomar um banho e dormir, porque já são mais de meia-noite. Bom dia, Belzão. Olha que visual maneiro, gente. Olha quanto verde. Legal, né? Dessa vez eu fiquei na parte de trás do hotel, que dá pra essa área verde. Geralmente, eu fico na parte que dá pra estrada, pra BR, que também tem um visual bem lindo, viu? Bem lindo. Pô, do sol bem lindo também. Olha a cara de sono dela. Hoje eu dormi muito, graças a Deus. Não é que eu dormi muito, não, gente. É porque ontem eu acabei não entornicendo. Eu resolvi gravar um vídeo. E aí eu fiquei um tempão na internet depois, de papo, né? No Snapchat, no WhatsApp. Então já sabe, eu acabei indo dormir às duas e meia da manhã. E aí agora é meio-dia, acordei, perdi o café da manhã. Claro, sempre perco o café da manhã. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cardápio e vou pedir logo uma comidinha, né? Porque saco vazio não para. Chegou! Chegou a minha comidinha! Adoro comida mineira. Olha isso! Esse é o mexidão. Que é arroz, iscas de carne seca, feijão, ovo. Como é que chama esse negócio verde aqui, gente? Que negócio que você faz suco aí, detox. É, isso aí mesmo que tá pensando. Torresmo, bananinha e tudo. Gente, eu adoro comida mineira. Adoro, adoro, adoro. Acho que se eu fosse mineira, eu seria gorda. De tanto que eu gosto de comida mineira, gente. Cheguei, gente. Ai, eu tô destruída. Meu Deus do céu. Gente, Josiane está destruída. São três da manhã, cheguei em Manaus. O lugar longe, Jesus do céu. É longe, viu? Manaus é longe? Deixa eu lembrar, gente. Tô tonta, tô cansada. Pera aí. Hoje eu fiz confins, salvador. Imagina, sexta-feira de carnaval. Confins, salvador. Tô lotado, tô muito lotado de gente. Depois, uma hora e meia de confins para salvador. Depois eu fiz salvador, fortaleza. Mais uma hora e meia lotada. Todas, gente. Todas foram lotadas. E depois eu fiz fortaleza, Manaus. Três horas e dez de voo. Gente, não chega nunca. Não chega nunca. Nossa. É puxado, viu? Nossa senhora. Você chega aqui em Manaus assim, só o pó lá. A cara da pessoa, gente. Destruída. Agora um banho bem quentinho. Um banho bem gostoso, gente. Daqueles assim, sabe? De revigorar a alma. Gente, já são quatro horas da manhã. E agora é hora de dormir. Ó, já tô com minha caminha armada. Caminha não, gente. É um camão isso aqui. Dá pra mais família inteira dormir aqui nessa cama. Quem me segue lá no Snapchat já sabe, né? A gente tem problemas pra dormir. A gente não, tá, gente? Não tô generalizando, não. É pessoal mesmo, né? Problemas pra dormir aqui nesse hotel, tá? Porque eu tenho medo. Tenho medo. Dois livros que eu tenho medo de dormir é aqui e é em Belém, tá? Pode rir, pode rir, gente. Pode rir. Isso não é culpa minha, tá? Não é culpa minha. Porque desde que a gente entra e começa aquelas histórias... Nossa, são tantas histórias que a gente escuta, gente. São tantas histórias que a gente escuta. Então assim, pessoal. Tô falando baixo porque já são quatro horas da manhã, né? Então assim, se tiver alguém aqui do lado, eu não quero atrapalhar, tá? Então eu vou falar mais perto, ó. Pra vocês verem todos os defeitos na minha cara. Assim que a gente entra, a gente escuta muita história aqui nesse hotel e nesse hotel de Belém. Graças a Deus, nosso louvado seja Jesus. Eu nunca vi nada. Eu nunca escutei nada. Eu nunca senti nada. Mas eu não consigo mais dormir sem estar com uma luz acesa. Então eu sempre durmo com a luz do banheiro acesa. Eu apago tudo e durmo com a luz do banheiro acesa. E um medo de fechar o olho. Tremendo, assim. Teve uns pernoites atrás, que foi o que eu fiz o Snapchat de Zadafo. É que a gente... Gente, eu dormi com a Bíblia do lado. Que eu tinha muito medo. Porque antes de fazer esse voo, eu tinha escutado uma história muito macabra. Muito macabra mesmo. E aí eu falei, nem porreza braba que eu durmo naquele quarto de hotel sozinha a mais. Mas aí, né, gente. Saí pernoite. E aí a gente tem que vir, tem que dormir. Com a ajuda de Deus, a gente pega no sono. Porque é difícil, viu? Às vezes eu penso assim, o que me consola. Tipo, agora já são quatro horas da manhã. Agora já deve ser quatro e pouquinho. E aí eu penso assim, daqui a pouco. Ó. Vai amanhecer. Só que não, gente. Tá? Porque... Aqui são duas horas. Aqui são duas horas. A menos que... Em Brasília, então, significa que aqui são duas da manhã. Mas deixa eu pensar, né? Que daqui a duas horas, a uma hora e pouca, né? O dia vai amanhecer. E aí eu vou poder dormir. Né? Palhaçada, né, gente? Porque às vezes eu fico assim. Será que as pessoas inventam essas histórias, gente? Será que isso é verdade? Eu não quero saber, tá? Hashtag fica a dica. Se eu tenho alguma coisa escutando. Mas eu não quero saber. Mas, gente. Se as pessoas inventam essas histórias, elas não vão... Elas não vão pro céu, não. Elas não vão pro céu, não. Não vão para lá, para ganhar tudo. Eu vou dormir. E amanhã eu vou tentar dormir até um pouco mais tarde. Porque a apresentação, gente, é uma hora da manhã. E eu vou até as nove da manhã. Então, eu tenho que estar bem descansada. E como que eu sei que não consigo dormir de noite, amanhã eu vou ter que dormir até... Até falar chega. E aí, mais uma vez, eu vou peter café da manhã. Ai, galerinha. Então é isso. Hoje foi dia... Hoje foi dia dois... Acho que foi o chuveiro. Hoje foi dia dois do nosso vlog. Vocês acompanhando aí toda a minha programação. Tá bom? Então, vamos dormir. Beijo, tchau. Até amanhã. E aí, galera. Olha quem apareceu. Meio pálidozinho. Mas apareceu. Eu já até me empolguei. Coloquei o meu boquine. Mas antes eu quero mostrar pra vocês a vista aqui do meu quarto de hoje. Que tá virada pro zoológico. Olha isso. Olha quanto verde. Gente! Caraca, eu gosto muito disso. Ai, o sol saiu, graças a Deus. Até onde vai a árvore aqui em frente? Muito, muito, muito alta. E olha só que lindo. Ai, gente. Eu tenho que correr na piscina um pouquinho pra curtir o dia. Olha, do lado de cá. Acho que choveu bem por aqui, né? Olha só. Muitos galhos de árvores caídos aqui no chão, olha. Olha. Que vista maravilhosa, né, gente? Falar sério. Tudo bem. Tem o problema do medo. Mas quando você acorda e você vê esse verde, os passarinhos cantando o tempo inteiro. Ó. É muito bom, gente. Ah, vou desligar a televisão. Pera aí. Então, ó. Vou mostrar pra vocês o quarto daqui. Gente, ó. Não tô pelada não, tá? Já falei. Tô de biquíni. Ó. Aqui atrás tem uma poltrona bem confortável. Onde eu tomo meu café da manhã. Assistindo televisão. Aí são, gente, tamanho da cama. Eu não brinco, não. Tamanho. Olha onde bate a cama, gente. A cama bate aqui, ó. Quase no meu quadril. Cama é muito alta. E olha o tamanhozão dela. Pera aí. Olha, gente. É muita cama. É muita cama. Eu acho que é uma das maiores camas que a gente fica de hotel. Então, assim, o hotel, a infraestrutura é muito, muito, muito bom. Então, vamos lá. Gente, a cama, a gente vai ter a televisão. Com uma bancadinha, fricobar. E uma mesinha aqui. Ah, a gente queria te mostrar. Essa mesinha aqui, ó. Onde, geralmente, eu edito muito vídeo aqui pra gente. Olha, o quarto de todo, assim, chegando. Ó. Essa é a visão do quarto. Bem grande, hein? E muito gelado esse quarto, gente. Muito gelado, muito gelado, muito gelado. Vou mostrar os detalhes, não, tá, gente? Porque tudo isso aqui eu já mostrei lá no... Três vídeos do vlog, tá? De Manaus. Então, vai lá se você quiser assistir como que é aqui a estrutura, tá bom? Então, agora eu vou terminar de dar uma carga no meu celular. E vou correr lá na piscina um pouquinho pra curtir o dia. Tá? Até já. Gente, a piscina tá muito cheia. Muito cheia. Olha isso, viu? E aí Música Gente, piscina maravilhosa, Deus abençoou, obrigada Deus, só precisando desse solzinho E agora procurar alguma coisa pra comer, porque, gente, aqui já são, acho que 20 horas já Então, bora comer alguma coisa, né? O cabelinho tá pronto, já tá escovado, já tá cheirosinho, já tá limpinho Agora esperar meu prato chegar, que eu tô morrendo de fome Ai, gente, tomara que não demore muito, viu? Já é tarde, já é tarde E hoje eu só tomei aquele café no quarto Abafo Oi, pessoal, já são meia-noite e 30, tá na hora de começar a se arrumar pra poder voar Não consegui dormir nem um pouquinho, vou começar a me arrumar porque 1h35 é a apresentação Então, são meia-noite e 30 agora, então a gente tem uma hora pra se arrumar, tá bom? Então, vamos lá, vamos se arrumar? Estamos prontas, gente, acredita que eu me arrumei em meia hora Tudo bem que eu já tinha tomado meu banho Mas, gente, me arrumei em meia hora, tô muito feliz Vamos embora até as 9 da manhã 9 da manhã a gente tá chegando em Guarulhos E aí a gente ainda vai pegar o ônibus pra Congonhas E de Congonhas a gente ainda pega o carro pra casa E vocês vão ver a hora que eu vou chegar em casa Sem dormir, com a olheira lá embaixo Então, vem comigo Oi, pessoal Cheguei em casa Já tomei meu banho, já tô na cama Só pra mostrar pra vocês o pós-madrugadão Como o nosso olho fica, tá vendo? Vermelho, irritado A gente fica irritado também Depois que você sai do avião Meu, a única coisa que você quer é chegar em casa e dormir Como se fosse num passe de mágico, só que não E aí eu peguei o ônibus De 9h30 Cheguei em Congonhas, peguei o carro, tô em casa E agora já são 11h30 E eu tô deitada Acordei ontem uma hora da tarde Tô até agora sem dormir Não sei como é que eu aguento Mas é isso, se você ficou comigo até agora É porque tu é guerreira igual a mim Então é isso, pessoal Aqui eu termino o vlog Eu espero que vocês tenham gostado Não deixe de deixar o seu comentário Deixar o seu like E se inscrever no canal, tá bom? Um beijo grande Fiquem todas com Deus Tchau